O Dani já está ativado, porque é claro que a gente vai falar de King Older, ou Sama Sentai King Older, que estreou nessa semana, que está terminando agora. E acompanhando o que eu vi aí pela internet, Kuro, da Gil e Dani, 90% dos comentários positivos. Alguns adorando muito, outros dizendo que é muito bom. Eu vi poucas críticas. Não quer dizer que a série vai ser boa, porque já teve outras séries que todo mundo adorou o primeiro capítulo e depois odiou todo o resto. Não rolou um Acabou Super Sentai não, com ninguém dessa vez? Não... Dessa vez eu não vi, dessa vez eu não vi. Eu vi, falaram assim que virou anime. Eu falei, caceta. Mas sério mesmo, que ficaram comparando tanto assim com anime, eu... Falaram muito de Attack on Titan, lá. Não, falaram de Attack on Titan, mas pra mim... Como é que é o nome em japonês? Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin. Esse aí mesmo. Shimeji com Miojin. Mas a primeira impressão pra mim, em nenhum momento eu pensei em Attack on Titan. Eu pensei em Senhor dos Anéis com toda a... O Retorno do Rei. O Retorno do Rei. Eu não pensei em nenhum dos dois, acredita? Eu tava de boassa lá assistindo. Eu pensei em Senhor dos Anéis. Eu pensei como o Kuroda. Principalmente quando vem a câmera passando pelos exércitos e os monstros ficando gigantes. Pra mim, eu também pensei no Retorno do Rei. Eu falei, nossa, tá muito parecido com o Senhor dos Anéis. Eu acho que as pessoas fizeram também uma ligação com o Shingeki no Kyojin por causa das muralhas. Os monstros destruindo muralhas. Daí eles fazem, sim, uma ligação. Eu acho que são muitas influências mesmo ali. Porque se você pega uma influência meio medieval, compara com o Tolkien mesmo. E o Shingeki no Kyojin também é um universo meio medieval, se a gente for levar em conta, né? Sim, sim. É, mas eu achei tranquilo essa parte aí. Não me fez ficar muito grilado, não. Eu achei até interessante como a Toei colocou, né? De comparar, não. Pra eu que não assisti nenhuma dessas obras que vocês citaram em comparação, o que eu vou dizer, eu não ia jamais falar de um anime. Senhor dos Anéis, Hobbit, essas coisas medievais, essas obras medievais eu também não vi. Então, pra mim, o que eu vou dizer é mais uma série de Super Sentai nova, que não teve nas 47 anteriores, nas 46 anteriores. Você achou que o começo dessa foi diferente de tudo que você já viu? Sim, sim. Não teve essa coisa de... A fórmula básica tá lá, né? Quatro que encontram um, um... E esse um acaba virando de uma forma diferente, isso aí tem muito sério, isso aí. Sim, e que... A fórmula tá ali, mas a forma como mostrou, né, Dani? Que foi um pouquinho diferente, né? Mas essa coisa de nem todo se transforma no mesmo, no primeiro dia, já também já tá... Já não é mais nova, né? Mas a história em si, a fotografia, o fundo, né? É, trajes, tudo, isso tá sendo novo, isso foi bem legal mesmo. Agora, um detalhe que mesmo que eu vi nas redes sociais, mesmo quem gostou, alguns reclamaram um pouco, é... Reclamaram falando, assim, do excesso de efeito especial, praticamente não tem cenário físico em boa parte da história. Inclusive, eu não achei isso ruim, eu acho que é legal porque eles atuaram e queriam realmente demonstrar a diferença entre os reinos, o agrícola, o tecnológico, o meio, o Japão feudal, né, na neve, e pra isso é muito mais fácil usando um CGI do que construindo cenários, que sairia muito mais caro. Verdade, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, a Tuei usou tanto efeito e demora pra ela gravar aquelas cenas, eu não acho que eles vão manter isso nos próximos episódios porque não é viável financeiramente nem em tempo de produção. O próximo já mostrou que vai ter cena gravada normalmente ali, em prédio, né? É, lá no Tóquio Dome, né, eles vão gravar uma batalha ali logo de fora. É, eles vão dar um jeito também. Mas, aparentemente, ali é o Reino do Azul, né, porque o Kua Gata vai pro Reino do Azul, então, aparentemente, esse lugar aí é o Reino do Azul. O que eu achei muito bonita foi essa fotografia da transformação dos três, né? Eles fizeram o plano de transformação, o plano sequência de transformação, câmeras, mas ele fazendo... Eu vi esse comentário, então, não é meu, eu vou falar ele, mas ele não é meu. Da ideia de, por eles serem insetos e se transformarem num casulo, foi muito legal, eu concordo. Porque vem uma... Aquilo é como se fosse um casulo, né? Achei isso muito legal. É, o negócio do cara querer ser rei, mais ou menos ali, a gente já viu um Zio, mas de uma forma ruim, aqui foi bem interessante a construção também. Sim. Do plot do vermelho, achei bem legal a forma como aconteceu. Sim. E os demais, acho que a gente vai descobrir muito sobre eles ainda, né? O Azul, vou falar Azul, vai pela cor, tá? Tá. Acabou se... Foi que teve um desenvolvimento um pouquinho maior ali em relação aos demais também, né? Outro detalhe que eu também vi... Eu vi uma pessoa, na verdade, comentando, falando assim, nossa, tem que puxar muito a manivela, apertar muito botão pra se transformar. Quando eles pegam a espada, quatro, né? Ele puxa aqui, puxa de um lado, puxa do outro, puxa na frente. Eu não entendi ainda qual que é a lógica... Eu não entendi, eu tinha entendido, eu tinha entendido que pra se transformar, cada um puxava um. Eu também achei. Que o vermelho abriu pra liberar o poder dos outros, ou pra puxar os mechas dos outros, eu entendi isso. Todos os outros chegam com os mechas dele na reunião, no começo da série. Sim, sim. E tirando o Azul, eles se transformam antes do Gira também. Mas a espada é muito grande pra mão dele, gente, que absurdo. Sim, é verdade. Não pode, gente. Aí quando for fazer o brinquedo, é pequena. Eu tô zoando. Ó, voltando. Eu acho que é por isso. Ele chamou os demais mechas ali, apertando aquele monte para a ferna da espada. Eu entendi assim, pelo menos, né? O que eu acho? Só em relação a isso. Eu acho que, como todos vivem no reino, que podem falar, ah, como ele sabia tudo, como usar a espada. Pra mim, eu acho que como ele é histórico, são dois meninos de história, todo mundo lá sabe como funciona. Como que funciona pra se transformar, a frase, o que acontece, os nomes. Então, por isso lá ser um reino, todo mundo conhece a história e saberia como fazer. Ó, tem uma coisa que acontece já há muitos sentais e há muitos caminharders e há muitos ultramans e há muitos um monte de coisa, né? Isso acontece até no Grand Sazer, por exemplo, que é o cara aprender a se transformar e meio que aprender as coisas meio que pra uma, sei lá, osmose... Lincada a ter o poder, sabe, cara? De repente o cara tem o poder e já sabe fazer meio que automaticamente, assim. Mas quando o Coagode... Sem explicar, sabe? Quando o Coagode sai da pedra e encontra na frente dele, emite-se um barulho e ele responde e fala, eu também senti isso. Então, deve ter alguma conexão também. É... Então, tudo é possível. Agora, isso que o Gil comentou, se a minha memória não estiver me traindo, talvez esteja, mas se eu não me engano, a primeira série que realmente tenta explicar isso foi Bioman, que quando eles se transformam e perguntam pra Pibo lá, e como é que a gente vai pilotar isso? Ele falou, não se preocupe, o cérebro eletrônico vai dar pra vocês o caminho. Que quando fica piscando aquelas luzinhas no capacete dos Bioman, eles, assim, tá colocando a informação no cérebro deles pra eles poderem usar todos os equipamentos. Hoje em dia, hoje em dia, isso tem um nome, Narese, chama Ainô Kung Fu. É, Ainô Kung Fu. Mas teve que ser, lembra? É isso que eu sei. Ó, uma coisa que eu achei maneiro, que eu acho que eu só lembro de ter visto, talvez, mas não da mesma forma, talvez, em... Em... Gozager, não me recordo, é esse negócio de... De meio que de famílias, tribos, reis, como no caso são reinos, né? Diferentes pra formar o Sentai, isso eu achei bem legal também. Sim. Agora, uma coisa que não aparecia faz tempo é o soldadinho ficando gigante. Não é o vilão que o robô enfrentou, mas quando a gente vê lá perto da muralha o soldadinho ficando gigante, lembra que isso acontecia em Shinkanger. Acho que é a última vez que, na minha cabeça, eu lembro de soldadinho ficar gigante em Shinkanger. Quem tá assistindo a gente, vai no comentário agora. É, ajuda a gente aí. Já escreve aí, ajuda a gente. O que eu quero saber são duas coisas. A opinião de Dani Tsuruji e eu quero saber, Dani, o que vem por aí? O que teremos agora? Já definiu? Acabou a previsão do tempo? Ó, antes do Dani te responder, só uma coisinha. Quem reclamou de vilão no comentário de Dawn Brothers, ó. Primeira episódio de King Gold, eu não tenho porra nenhuma de vilão ali pra explicar, tá? Então já se prepara aí, que talvez não tenha desenvolvimento de vilão tão tão bom assim. É, estamos aqui em Tsukuba ainda em reunião, produção, né? Eu sei que talvez tenha três personagens aí, porque o primeiro episódio deixou assim, né? Foi uma surpresa. E eu falei, tá mascado, o que que vamos criar aí? A previsão do tempo. Me falaram que você ia fazer strip-tease. Não, isso é tudo fake news, né? Não rola, né? O Dani também tinha falado que ele queria, ele falou, não, eu vou fazer os comentários num trono, dentro de um salão e não sei o que lá, só que ia custar 314 milhões de ienes, não tem orçamento pra isso. Ele falou, tem que simplificar. Eu acho que a gente devia quebrar o porquinho do Topo agora, contratar um louro José e botar o Dani de Ana Maria Braga, velho, fazendo receita. Nossa, eu não sou muito... Eu fugi da cozinha, não dá, né? Tá sim, é surpresa ainda, até a gente tá discutindo ainda. É verdade, saiu muito caro, porque fazer todo esse CGI do Reinado, não pude ir lá também pra apresentar. Mas é assim, tudo crê que pode vir mais de um personagem aí, né? Previsão do Tempo, o Reinado lá não, ele não, parece muito clima fechado, muito cinza, então isso não sabemos como é que é, não dá pra saber. É, acho que eles não tinham a tecnologia ainda na época pra fazer a Previsão do Tempo. Se fosse fazer a Previsão do Tempo, ia ter que falar, né? O joelho do seu Joaquim tá doendo, parece que vai chover amanhã. É, é, então tem muita sequência. Porque King Older veio com muita informação, abriu um leque e falei, puxa, precisamos aí de mais um outro episódio pra saber o que vai decidir. Bom, então veja aí que a gente só fez elogios a King Older, tentamos fazer algumas críticas, mas agradou, acho que ele agradou todos nós aqui, né? Um episódio... Eu já tinha falado de Matrix, né? Na hora que o preto vai se transformar, que ele dá uma puxada assim, isso lembrou até que meio Matrix. Gente, eu vou pra você, quem não viu, Koi, porque é um episódio muito bom, cara. Eu fiquei impressionado com o que eu vi no primeiro episódio, de verdade. E aquela coisa também dele comandar o robô, o Mecha, através de um esqueletoide, assim, uma... Vocês viram, eu vi nas redes sociais que esse esqueleto existe, é funcional, foi criado no Japão, que isso é uma fortuna. Mas é a mesma ideia que eles usaram, acho que no Kamen Rider Revice, que é aquela moto do Revice que flutua. Existe, é um modelo real lá no Japão e que eles incluíram dentro da série. Espero que esse esqueleto não desapareça agora em King Older, como a moto do Revice desapareceu lá no Kamen Rider. Sim. Tenho que falar uma coisa só que demorou pra me tocar, e eu assisti duas vezes ainda pra me perceber. quando muda o plano da Reunião dos Reis pro plano da Vila do Vermelho, demorou pra eu perceber que ele tava no mesmo reino, por causa do CG. Porque tiraram o do CG e botou numa cidade real, e aí depois que eu me toquei, ah, eles tão no mesmo lugar, só que longe, né, separados igual o Attack on Titan, por exemplo. Fônica coisa é isso. Então, esse exagero do CG, até do céu, tal, a cor do céu, quando mudou pra uma vilazinha, demorou pra eu perceber que era a mesma coisa, mas depois eu falei, ah, entendi, tá bom. Acho que era só isso que eu achei meio assim, e já pegando o ranço do rei, mas tem uma coisa que eu vou profetizar. No começo de Tokusatsu, eu sempre profetizo. Ele vai dizer que ele fez tudo o que ele fez, daquele jeito, esperando o Vermelho aparecer, porque estava previsto que ia ter um novo Vermelho, daquele jeito, então ele fez aquilo. Eu acho que ele vai falar que fez tudo aquilo, porque ele é contra Vermelho, e vai ter uma galera apoiando as loucuras dele, provavelmente. Foi isso não. Cegamente invadindo o palácio. Foi isso não, vai dar ruim. Eu achei que ia acontecer a mesma coisa que Gingaman, né, que o rei ia morrer, ia passar o trono pra ele. No começo eu achei que o Vermelho, quem virou Vermelho, eu achei que ele era o Guira, né, eu achei que ele era, tipo, o irmão mais novo, ou o próprio rei disfarçado, sabe, curtindo uma vida de plebeu. É, mas não. Agora, tem uma coisa aí que a gente só vai descobrir na semana que vem, que é a abertura, provavelmente, vai aparecer no segundo episódio. Daí vamos descobrir se vai ter encerramento ou não, se é algo no estilo do Don Brothers, se é como Zenkai, gerou então com as séries anteriores. Vai ter dancinha. E uma coisa que não teve no primeiro episódio, que eu torço pra que tenha no segundo, é o iCatch. O iCatch é tão legal, foi pro intervalo e voltou assim, sem nada. E, ó, acho que é um exercício sempre legal que a gente costuma fazer aqui no Tocou Agora também, é sempre tentar olhar com os olhos de criança, que é o público-alvo lá no Japão. Meu filho curtiu, meu filho tá com nove anos já, tá começando a preferir Kamen Rider, o que mostra que a lógica da Toei não é maluca, né? E, né? Mas, cara, pelo primeiro episódio, assim, de empolgação, ah, eu acho que a Toei tem... vai investir pesado aí na venda de brinquedo aí, porque não foi barato esse primeiro episódio, provavelmente, hein? E eu até pensei num detalhe, se King Older já não estaria fora do contrato da Toei com a Hasbro, porque vem aí ano que vem a produção própria de Power Rangers da Hasbro, já imaginou se ano que vem puder ter King Older e o Power Rangers da Hasbro em algum serviço de streaming? Será que a Toei não investiu pesado, porque King Older, ela tem a possibilidade de vender pro mundo inteiro, já que não estaria mais preso a Hasbro? Seu Sassá, fica aí a dica pra você trazer King Older, bancar uma dublagem aí e ganhar dinheiro, meu camarada. É verdade. Minha esposa, que nunca assistiu Super Sentai, Tô com o Sato, mais ou menos, assistiu o primeiro episódio comigo, gostou, e falou que assistiu os outros pra ver os outros episódios, pra ver se vai gostar ou não. Então, eu acho que é isso. Gente, ó, quem curte anime, eu acho que vai curtir demais o primeiro episódio de King Older, assim, cara. Demais.